Eu acho que, tipo assim, vamos pensar nessa questão da mulher que já tem um filho Eu acho que se o homem for decidir racionalmente, ela tem menos valor Por quê? No aspecto, é uma situação a mais pra resolver Mas ela pode ter outros valores, tipo, ela é mais desenvolvida emocionalmente Ela tem mais capacidade de se virar sozinha, tu entende? Mas, tipo assim, se tiver, vamos supor, duas mulheres exatamente iguais No mesmo nível de beleza, de todas as características Uma tem filho, outra não tem filho Eu sempre vou preferir a que não tem filho Mas aí você percebe que você reduziu Mas você percebe que você reduziu e que você não olhou pra todo um outro contexto que é muito maior Não, total Mas é tipo assim, porque o que eles falam, por exemplo Que o auge da beleza feminina e do desenvolvimento e tal é com 26 anos Do homem com 35, 34 É errado Biologicamente, biologicamente tá certo Não Eu sou muito mais bonita hoje Quando eu tinha 26 e não é uma exceção Mas se tu tivesse, tipo assim, vamos supor Se uma mulher se cuida, faz academia, tal, 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 tal O auge dela, muito provavelmente vai ser ao redor dessa idade Só que o que acontece, a pessoa às vezes passa dessa idade e começa a se cuidar depois Tipo, por exemplo, eu tenho 27 Tá Talvez daqui pra frente só piore E o meu auge foi com 27 Mas talvez biologicamente o meu auge em forma física e intelectual Seja programado pra ser Não que seja sempre Tu entende o que eu quero dizer? Não Eu entendo que você está dentro Não, eu entendo que você está dentro de uma construção social E eu não vou fazer força pra tentar mudar essa construção social dentro de você Porque ela está muito enraizada Mas tu não acha que é uma questão realmente biológica? Tipo assim Não Tá, então se eu pegar dois seres humanos Tá E eu boto eles pra competir em características físicas Os dois treinaram a vida inteira Vai ter uma curva de desempenho Mas tu vai escolher uma pessoa pela característica física dela? Não, eu não estou dizendo que eu vou escolher Tá Mas eu estou dizendo que é uma realidade Não, você está me dizendo que é um ponto muito forte Que é um ponto relevante e importante Não, eu não disse isso Mas você está dizendo que se tem maior valor ou menor valor Quando a gente resolve dar um preço pra algo A gente vai avaliar aqueles determinados pontos E você está me dizendo que esse é um ponto a ser avaliado Logo, você está me dizendo que pra você é muito importante Não, eu não estou dizendo que é muito importante Eu estou dizendo que é um ponto a ser avaliado Como é pra todo mundo Tá É um ponto pra ser avaliado Não tem como eu escolher uma pessoa pra me relacionar Se eu não for olhar pro físico dela É a primeira coisa Não, beleza Só que olha só Olha só Você está É tão uma construção social dentro de você Que você não olhou Você já tem como pré-determinado Que aquela mulher que tem filho Ela tem fisicamente mais estragada do que a outra É que é uma questão Como é que eu vou te dizer isso Se tiver duas pessoas iguais Tipo assim Se uma mulher for escolher um cara pra se relacionar Tá E os dois caras são iguais Eles são gatos Eles são gente boa Eles são não sei o que Eles tem um milhão de características positivas Os dois estão exatamente na mesma faixa Um tem filho e o outro não tem Ela vai escolher o que não tem É irrelevante Não Ela vai escolher o que não tem Não vai Não vai Vai Aí não vai Porque sempre tem Daí esse filho tem a ex Que não sei o que Mas aí Mas aí olha só Óbvio que é um Aquele cara que é solteiro E que não tem um filho Ele também tem uma ex Ele também tem uma outra história Tu tem que ver a mentalidade De quem tá olhando para a pessoa Eu vou te dizer Você não está preparado Pra um relacionamento poderoso ainda Mas é que eu acho que é uma questão De ponto de vista Tipo assim Eu acho que se tu pegar uma mulher Vamos supor Uma mulher que tá no topo da pirâmide Tá E ela vai encontrar dois caras que estão no ponto da pirâmide Um tem filho e o outro não tem Ela vai escolher o que não tem Ela vai escolher o que não tem A pessoa que está na ponta da pirâmide Não vai olhar para algo Que não tem uma real importância Para o crescimento Olha só O fato de você ter um filho ou não Não vai tornar A mim E a você Quanto casal Melhores ou piores Eu concordo Não vai Tá Então não vai olhar Isso é apego De quem ainda está Com essa crença social Muito enraizada E quem ainda está Uma outra Com outras questões Mais básicas Vamos dar outro exemplo Um cara Ele conhece duas mulheres Do topo da pirâmide Tá Tá As duas são Foda Foda Tá Uma tem 40 anos A outra tem 20 Tá Ele vai escolher de 20 É óbvio Mas aí esse cara nem está No topo da pirâmide Se ele estiver no topo da pirâmide Também Não Ou esse cara que está no topo da pirâmide Ele não vai O topo da pirâmide O meu conceito sobre topo da pirâmide Não é o mesmo conceito seu Sobre o topo da pirâmide Tá Por isso Entendeu É que eu acho que é uma questão De lógica Tipo assim Eu acho que Ó A idade E filho E um milhão de fatores Não limita a pessoa A ela ter um valor maior Um valor melhor Mas eu acho que Quando tu compara Num universo tópico Que nunca vai acontecer De tu conseguir comparar pessoas Vamos lá Vamos Uma mulher de 20 E uma mulher de 40 Me diga exatamente O que que elas tem De diferente Que é O mais O mais assim Gritante Que você reconhece O que que é Daqui 20 anos Uma vai ter 60 E vai estar com Não ó Uma tem 40 E a outra tem 20 Sim O que que tem de diferente Entre uma mulher de 40 E uma mulher de 20 Você já parou pra pensar Fisicamente 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 Tudo Tudo o que? Questão hormonal A mulher de 40 Ela já tá entrando Numa baixa Hormonal Que vai levar Ela a ter Um milhão de comportamentos Diferentes Tu quer que eu descreva? Na verdade Vocês não entendem direito Mas vocês Porque isso é Construção social Você vai pegar Duas coisas Que são As mais Fortes A mulher de 40 Ela vai ter Os seus óvulos É menos Menos quantidade de óvulos Do que uma mulher de 20 Tá? No que isso de fato Torna uma mulher melhor Ou pior do que a outra? Não Isso nem nada A menos que o cara Queira ter filho Isso E a de 40 anos Ela tem menos colágeno Do que a de 20 O resto Tudo pode ser igual Sim Mas o que que acontece Essa mulher de 20 Daqui 20 anos Ela vai ter 40 A mulher de 40 Daqui 20 anos Vai ter 60 E uma pessoa de 60 É bem diferente Do que uma pessoa de 40 Tá Agora Olha só Pra você ver Ou em última instância Tu pode pensar Quantos tempos de vida Tu vai passar com cada uma Não Quando a pessoa Já não tem mais argumento Pelo ponto de vista Que eu vou passar Não Mas é irrefutável Tipo Olha só Prossigamos A gente não pode Imaginar Que as mulheres São como as nossas mães E as nossas avós Eram Eu até posso entender Que no teu campo de visão Você não consiga enxergar Porque a gente não tem Um parâmetro Mas se a gente for olhar Tá O que já existe hoje Tudo que a gente pode ser Uma mulher de 60 anos Dentro de 10 anos Ela será uma mulher Extremamente Atraente Escreve isso Que eu tô te dizendo É possível Pô Ô amiga Por gentileza Acho que tem vários exemplos É o meu celular Eu quero te mostrar A Elane Morato Ou até Até Por exemplo O seu Pode vir tranquilo O seu queridão ali Que tá Se ele entrar Tá Tá No Instagram Ah vã Mas ela é uma exceção Ela é um parâmetro Mas eu acho que Fala nisso Hoje em dia Eu acho que inclusive O que acontece Mais comum É que as mulheres Com 30 e poucos Muitas vezes São mais atraentes Do que as de 20 e poucos Por elas já estarem conquistando Essa liberdade Independência Dinheiro E estarem se desenvolvendo Fisicamente E profissionalmente Claro Eu acho que é o que acontece Sabe o que que acontece Ô amiga Por gentileza Tu me ajuda A Elane Morato Eu não tô conseguindo Achá-la aqui Pode vir aqui Sem burocracia Eu esqueci o que eu ia falar Que eu me É uma Você falou por último Agora Que o que que eu mais vejo Acontecer hoje em dia É justamente isso Tipo vamos supor Que o auge biológico Talvez seja os 26 anos Mas hoje as mulheres De 30 e poucos São as que estão De fato Se tu for medir Muitas vezes mais atraentes Até porque elas estão Mais desenvolvidas Intelectualmente E emocionalmente Claro Ela E outra A gente Cada vez mais a gente Tá apto pro autocuidado Então isso vai prolongar Só que a gente Precisa se desapegar E a gente Precisa entender Que principalmente Daqui pra frente O nosso avanço Tecnológico Vai ser Absurdo E não dá pra gente Olhar Homem e mulher Como foi olhado Numa geração anterior Porque senão Você não acompanha A realidade Eu concordo Tipo acho que Acho que essa Essa dinâmica Ela é bem Complexa Entende E tipo todos os exemplos Que tu vai trazer De comparação Sempre vão ser utópicos Nós vamos parar De envelhecer Em 30 anos A gente não vai mais envelhecer Em 30 anos A gente não vai mais comer Os animais Em 30 anos Eu acho até que em menos Eu acho que em 10 anos Nós não vamos mais dirigir Em 30 anos O que a gente vai fazer Pra se locomover Não os carros vão dirigir Por nós Porque o ser humano Ele mata mais Nós somos muito falhos Nisso Sim O mundo que a gente vive hoje De aqui a 30 anos Com a rapidez Da tecnologia Ele vai ser Um lugar Totalmente diferente Aonde não vai mais caber A gente olhar Pra um homem E pra uma mulher Apenas com um olhar Biológico Tu sabe que é um Mas acho que hoje em dia Já é assim né Se a gente for olhar Hoje Pra 30 anos atrás Meu Deus Sim Mas você entende Que uma teoria Redpill ainda hoje Ela tá muito forte Em a gente tentar Definir o papel Do homem e da mulher Eu acho que tá mais forte Do que nunca Sim Porque a tecnologia Virou A tecnologia Tá trazendo Tudo isso Mas todos os pontos De vista hoje Vivem o auge É Porque a tecnologia Aproximou as pessoas Faz com que elas Se encontrarem né Que encontra pessoas Que pensam igual Olha só Tem muita coisa Tá Quem quer seguir A Redpill Pode seguir lá O conhecimento Americano Beleza Só que Aquilo dali Não se sustenta Por muito mais tempo Tá Porque é como se você Colocasse o homem Dentro de um papel Muito animal E aonde ele Não tivesse controle Sobre seus impulsos E ele Agisse Como a natureza Manda Entenda que Hoje Com a mentalidade Que nós temos É isso daí ó 63 anos Bota ela ali ó Por favor Com licença É caralho É caralho mesmo Entendeu 63 anos Ela é maravilhosa Ela é mais gata Que todas as minas E pode dizer Ela é inteligentíssima Entendeu Inteligentíssima Ela fez escolhas Na vida dela Escolhas de alimentação Escolhas de trabalho É inacreditável É inacreditável Escolha de uma independência Emocional De uma independência Financeira Ela nunca dependeu De homem Ela trabalhou Passou num concurso Do Banco do Brasil Ela se cuida Mas não Tem uma outra mulher Que eu também sigo Ela tem 65 anos Uma outra morena No mesmo nível que ela Então Mas assim ó Se tivesse uma Uma guria Tão gata quanto ela Tão desenvolvida Quanto ela Tanto todos os outros Aspectos quanto ela Qualquer pessoa Escolheria mais nova Só que existe Não existe Eu se fosse homem Pegava ela Por quê Sabe por quê Porque a hora que eu for Conversar com ela Vai ser tão mais interessante Então Mas eu tô dizendo Tanto quanto Tanto quanto Não, mas não consegue Não consegue Não consegue Exato Existe uma bagagem Existe Claro Pô, tá louco 63 anos Meu Deus É quase que Perturbador olhar E imaginar que ela tem 63 anos de foto Se um cara hoje Parasse pra conversar Com a vã E parasse pra conversar Com a vã Quando eu tinha 26 anos Cara Se ele me escolhesse Com 26 anos Eu teria mais A profunda certeza De que esse cara Tem um sério problema Que ele É tóxico E que ele é muito pequeno Se ele dissesse Não, a vã Porque tu se sente Muito mais envolvida Muito maior Muito maior Em todos os sentidos É isso Por isso que eu acho Que essa Essa teoria Da Redpill Ela diz muito Respeito A biologia Talvez de fato Seja Mas Não é o que acontece Na prática O auge das pessoas Não, e começa o seguinte Quando tu vê Os caras da Redpill Estão tudo namorando Apaixonando Com caras Com mulheres Que tem filho E a maioria Dos Redpills Inclusive São tudo uns Gordinhos Que não come ninguém E fica em casa Xingando mulher Então Essa é a realidade Exato Aí que eu acho Que são os Principais pontos Falhos dele Sim Mas porra Impressionante Como é que é o nome dela Eliane Eliane Ah por isso que eu não tava achando Eliane Morato E ela é brasileira? Brasileira Caralho Brasileira Ela é linda E a pessoa dela Imagina É quase que Que louco De olhar isso Muito bom Esse corte Pô dá uma moral Deixa o like Se inscreve Se inscreve E aí E aí E aí